Hey, bro! Dá um oi, dá um oi. Oi? Oi, pessoal. Hoje temos um feat pra gravar. Trulando a noite, mas assiste. Fala prática, dar um espanheiro. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Calma, calma. Se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve pra gente bater 4 milhões de inscritos, tá bom? Mas assiste! Fala assim, se inscreve, se inscreve, fala. Assis! Assisita! 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 O quê? A gente tá em um acampamento. E aqui no acampamento tá eu, a Luísa e o Leopoldinho no quarto. Porque o pai e a mãe da Luísa... Pera, o pai e a mãe da Luísa foram fazer uma trilha. A Luísa tá tomando banho no outro banheiro, porque tem dois banheiros no quarto. Eu vou mostrar pra vocês. Que a Luísa vai vir? Calma, eu sei que ela vai vir, mas espera. A gente vai fugir agora. O Leopoldinho queria brincar de esconde-esconde, só que a gente vai brincar muito sério. Eu vou meio que sequestrar o Leopoldinho e a Luísa e não vou responder mais ela. Na hora que ela sair do banho, ela vai falar, João, cadê o Leopoldinho? Não sei o quê, não vamos responder. Né, Leopoldinho? Então vambora? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. A Luísa tá nesse banheiro aqui tomando banho. Tá o João aqui, a Vitória. Tá lá. A gente tá no mesmo quarto, só que é o seguinte. Não é pra falar. Quando elas falam assim, tá? Calma. Calma. Calma, Luísa. Calma, Luísa. Quando a Luísa sair do banho, vocês falam assim. Ah, eu não vi o João nem o Leopoldinho. Porque ela me perguntava, cadê o João, cadê o Leopoldinho? Porque vocês falam que não viram, tá? Falam assim, a gente não viu nem nada. E qualquer pessoa que chegar aqui, vocês falam isso. Fala que não viu o João nem o Leopoldinho, tá? Vamos, Leopoldinho, agora corre, Leopoldinho. Agora a gente já saiu um pouco de perto do alojamento, eu posso explicar melhor pra vocês. Porque lá o Leopoldinho tava muito ansioso e eu não conseguia falar direito. Mano, o João vinha correndo de co... Mano, a Luísa acabou de acabar o banho. E eu tava lá. Corre, corre, corre. Ela saiu do banho, Leopoldinho, corre, corre. Corre, Leopoldinho, meu Deus do céu. Cuidado pra você não cair, Leopoldinho. Cuidado pra você não cair, meu Deus. Agora eu consigo explicar melhor pra vocês. Vai ser tipo um sequestro do Leopoldinho. A gente tá em um acampamento que ele é muito grande. Tipo, olha isso aqui, ó. É gigantesco. Então corre, meu Deus, corre. Eu tô contando com a sorte ficando aqui. Aí a Luísa foi tomar banho e o Leopoldinho falou, vamos se esconder da Luísa. Só que o Leopoldinho queria se esconder da Luísa no quarto. E aí eu tive a ideia de sair com o Leopoldinho daqui. E na hora que a Luísa mandar mensagem, que a Luísa falar alguma coisa, a gente não vai responder ela. Então corre, Leopoldinho. Agora a gente já tá escondido, aqui não dá pra ver mais a gente. Leopoldinho. Ela foi por aqui. Eu sei, mas deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora que a gente vai se esconder dela lá embaixo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai brincar lá embaixo? Quer ir na sala de artes, na sala de jogos? Você quer ir na sala de artes? Então vamos. Sala de artes. Leopoldinho, faz um dab for haters assim, ó. Dab for haters, fala. Dab for haters. Então é isso, bro. Dab for haters. E agora a gente vai se esconder da Luísa pra sempre, mano. Vamos ver o máximo de tempo que a gente consegue ficar escondido dela. O Leopoldinho tá muito ansioso correndo da Luísa. O Leopoldinho, ela saiu do banho, mas a gente tá longe dela. Tá bom? Pode ficar tranquilo, bro. Gente, é sério, o lago é muito grande, meu. Eu olho o tamanho do lago, até a Luísa encontrar a gente vai demorar muito. Ela vai me ligar, ela vai mandar mensagem, ela vai perguntar pra todo mundo que tá ali em cima. E todo mundo vai falar que não me viu, que não viu o Leopoldinho. Aí ela vai ligar no telefone, eu não vou atender. Ela vai mandar mensagem, eu não vou responder. E ela vai ter que descer aqui embaixo pra procurar a gente. É isso, bro. Eu não sei o que vai acontecer. Oi, Leopoldinho. A gente tá longe da Luísa. A gente tá longe. Agora a gente vai na sala de artes pra gente fazer o quê? Que é a mais escondida ainda dela, tá bom? É. Então dab for haters, fala. Dab for haters. Quase que eu quebrei o pescoço agora. Ai meu Deus do céu, Leopoldinho. Quase que eu me mato aqui. Leopoldinho, acho melhor a gente correr dela agora, hein. Vamos rápido, vai. Vai, Leopoldinho. Corre, negada. Bate aí na minha mão. Quem é os melhores? Joãozinho e... Leopoldinho. Ah, então vai. Joãozinho e Leopoldinho. Canta. Não. A gente chegou no meio do acampamento já. E agora a gente tá procurando a sala de artes. Porque eu não sei onde que é. Você sabe onde que é a sala de artes? Sim. Então vamos lá? Vem, faz o dab for haters comigo aqui. Dab. E depois... Leopoldinho, só me deixa no faca. Só me deixa no faca. É do lado do restaurante. Então vamos lá, bro. Corre. Vem. Vem cá. Corre comigo aqui. Corre, bro. Dois mil anos depois. Gente. Finalmente. Finalmente a gente chegou na sala de artes, Leopoldinho. Agora entra. Entra e se esconde. Não, entra e se esconde aqui, Leopoldinho. Senão a Luiza já vai descer, meu. Já faz tempo que a gente sumiu. Entra aí que eu vou fechar uma porta, tá? Entra. Gente, eu não aguentava mais andar até chegar na sala de artes. Agora a gente vai fechar a porta aqui, bro. Leopoldinho. A gente chegou no primeiro esconderijo que é a sala de artes. Você acha que ela vai achar a gente aqui? Depois da sala de artes a gente vai pra onde? A gente procura outro lugar, vai pro meio do mato, mas a gente se esconde em outro lugar, tá bom? Sim. Pra sala de artes. O que você quer fazer aqui na sala de artes, então? Pra sala de artes, eu quero esconder. Você quer se esconder? Sim. Mas aonde que a gente vai se esconder? Vamos ver o que dá pra gente se esconder aqui. Mano, gente, é sério. Ele é criança, ele não tá cansado, mas eu tô... Nossa senhora, suando aqui. Parece que eu entrei numa piscina de tão molhado pelo todo. Abre os armários aí, vê se a gente pode se esconder nesses armários. Abre, abre, abre eles. Leopoldinho, tem muita coisa nos armários, não vai dar pra gente se esconder aqui, meu. Que pena. Gente, vê se vocês conhecem essa música. Aonde que a gente vai se esconder? A gente precisa ir pra outro lugar aqui, não tem lugar pra se esconder, vai. Corre, corre, corre. Pra cá, abre essa porta, abre essa porta, bro. Vai, abre aí, abre aí. E vamos pra sala de jogos, vamos pra sala de jogos, Leopoldinho. Agora o tio Lucas tá com a gente também, né? Nesse esconderijo pra ajudar a gente. Gente, vocês não tão entendendo. Se a Luisa vim dali, a primeira coisa que ela vai ver, vai ver o Leopoldinho e eu aqui. Então vamos entrar na sala de jogos pra se esconder, vai, bro. Gente, eu não tinha percebido, mas a Luisa já mandou duas mensagens falando Cadê o Leopoldinho e cadê você? E eu não tinha visto. Ela mandou umas 5 minutos. João, você tá com o Leopoldinho e mandou outra. Cadê você? E bem agora ela mandou um João. Meu Deus, ela deve tá doida atrás do Leopoldinho. Gente, a minha dedução é, a Luisa saiu do banho. Aí ela foi, se trocou, arrumou, passou desodorante. Fez tudo achando que eu tava lá fora com o Leopoldinho. Depois que ela saiu lá pra fora, ela viu. Por isso que ela demorou tanto pra vir atrás da gente. Dá uma raquetada, Leopoldinho. Errou! Quase. Ó, raqueta a bolinha, tá? Eu vou jogar e você dá uma raquetada, tá bom? Espera, ó. Um, dois, três e... Errou! Imagina, vai na cara essa daí. Vai. É você, Leopoldinho. Errou! Quase, Leopoldinho. Vai, vai, peteca, peteca. Peteca, Leopoldinho. Errou! Eu tô um pouco preocupado com a Luisa, porque ela deve tá doida atrás de mim do Leopoldinho, mano. Porque todo mundo lá em cima tá falando pra ela que não sabe cadê a gente. Então ela deve tá muito preocupada. Eu vou dar uns cinco minutos pra descer e aí a gente vai ter que começar a fugir dela aqui embaixo, bro. Eu tô achando que a Luisa tá vindo atrás da gente, hein? O que você acha? Eu acho que ela vai procurar a gente bem aqui. Você acha que ela vai vir aqui procurar a gente? Então a gente vai precisar ir pra outro esconderijo. Se esconde ali atrás pra ver se dá pra ela te ver. Aí, aí. Gente, olha isso. Eu mandei o Leopoldinho se esconder ali e a Luisa começou a me ligar. Mano, a Luisa tá me ligando. O Leopoldinho tá mais nervoso que eu querendo fugir. Você quer ir pra outro esconderijo? Sim. Mas qual esconderijo, Leopoldinho? A gente vai precisar achar um esconderijo muito super top, tá? Tá. Eu vou sair daqui. A gente vai sair daqui agora, tá? Tá. Então, ó. Vem cá. Pra sair daqui tem que fazer um Deb for Haters assim, ó. Deb for... Haters. Deb... Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Abre a porta. Abre a porta. Vai, Leopoldinho, vai, Leopoldinho. Leopoldinho. Aqui não, Leopoldinho. A Luisa vai vindo ali. Se ela vindo ali, ela vai achar a gente aqui, meu. Corre pra onde? Pra lá. Olha as mesas ali. Corre, corre. Corre, Leopoldinho. Só não cai, pelo amor de Deus. A ideia que eu tive agora é o seguinte. A gente vai se esconder por aqui, pelo restaurante. Porque aqui dá pra gente ver a Luisa chegando. E se ela realmente for descer atrás da gente, a gente vai ver ela passando ali. Aí a gente sabe pra onde a gente vai. Se ela for pra esquerda, a gente vai pra direita. Se ela for pra direita, a gente vai pra esquerda. Tá bom, Leopoldinho? Tá bom. Então, a gente vai ter que ficar aqui até a Luisa aparecer ali em cima. Na hora que ela aparecer, a gente sai correndo bem rápido, tá? Tá. Então tá bom, brrrr. Mostra a língua. O que a gente tem que fazer, Leopoldinho, agora? A gente tem que se esconder porque a Luisa tá frio. E a gente vai fazer o que com a Luisa? Trollar ela? Sim. Fazer uma super troll? Lá, sim. Ae, bro. Bate. Eu não fiz soquinho. Eu não fiz soquinho? Não. Agora sim. Eu acho que já era pra Luisa ter descido há muito tempo. Ela deve estar procurando a gente lá em cima. Ou deve estar falando com o pessoal lá em cima pra ver se eles falam alguma coisa. Se o pessoal lá em cima confessar, falar Não, Luisa. O João tá com o Leopoldinho. Eles desceram. Eles tão te trollando. Eu vou subir lá em cima e vou bater em todo mundo, bro! Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Mano, a gente acha que viu alguma coisa ali pelo mato, entendeu? Calma. Leopoldinho, sobe na cadeira e vem. Sobe na cadeira e vem. Pô, elas a gente vai ter que sair correndo, tá? Sobe, Leopoldinho. Se for elas, a gente vai ter que sair correndo, tá? Tão vindo mesmo? Tão vindo? Elas? 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 Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Corre, corre, corre. Tão vindo mesmo? Tão, tão vindo. Então vem, Leopoldinho, vem pra cá, vem pra cá. Vai, 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 vai. Eita, corre, Leopoldinho, corre. A Luisa tá me ligando. Vem, 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 vem. Eu acho que é ela. Ela tá me ligando. Meu telefone tá tocando, pera. Ela tá me ligando. Gente, ela tá me ligando de verdade. Pera. Vem pra trás da árvore aqui, Leopoldinho. Vem pra cá. A gente tá aqui atrás dessa árvore. E se ela aparecer, ela vai aparecer lá atrás. Meu, eu acho que não era ela não. Será que não? Mano, ela não tá, não tem ninguém lá. Leopoldinho, agora eu vou lá e você fica aqui, tá bom? Rapidinho, eu vou lá correndo. Mas fica aqui escondido. Fica aqui atrás, fica aqui atrás. Eu vou tentar ir ali mais perto do mato, só pra ver se era a Luisa realmente. E eu deixei o Leopoldinho atrás das árvores ali. Pera aí. Mano, eu tô aqui atrás desse mato, esperando a Luisa aparecer. Ela não aparece, não aparece ninguém. Eu só sei que ela me ligou várias vezes até agora. E mesmo assim, eu ainda não atendi, não respondi ela no Whats, nem nada do tipo. Gente, foi só eu falar. Também o editor vai botar uma setinha neles vindo ali. Ela tá vindo com todo mundo que tava no quarto, tá vendo ali? Não dá pra ela me ver que eu só tô com a mão estendida aqui. Eu vou ter que ir lá pegar o Leopoldinho e me esconder em outro lugar. Porque aqui tá muito fácil dela achar a gente, bro. Vem, Leopoldinho, vem, Leopoldinho. Esconde aí, deita aí, deita, 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 Leopoldinho. Deita, deita, senão ela vai te achar, bro, calma. O Leopoldinho consegue ficar deitado aqui, mas eu não consigo deitar aqui. A Luisa tá atrás de nós, calma. Gente, eles tão passando lá atrás de novo, tá vendo ali, ó? Só a cabecinha ali, ó. Leopoldinho, ela desceu, então vamos subir, tá? Vem, vem logo, vem logo, Leopoldinho, senão ela vai achar a gente. Corre, corre, a gente vai precisar subir agora, vamos lá. Gente, agora por um segundo eu achei que ela ia ver a gente porque a gente teve que sair correndo muito rápido e ela tá com o pessoal, ela tá com a Vitória, com o João e eu acho que o João me viu. Só que o João sabe que eu tô fazendo a trollagem, então eu falei pra ele vir assim, sabe? Tipo, eu olhei pra ele e falei, vem, vem, vem cá, vem cá, só pra gente saber o que tá acontecendo com a Luisa. O que que ela falou? Calma, ela perguntou pra Luisa. Explica tudo. A gente não sabe nada. A Luisa não tá escondendo ela, porque ela tá puta e não sabe onde tá, porque olha o tamanho disso aqui, né? Não, calma, é o seguinte. Então vai, ela saiu do banho e depois... Mano, ela saiu do banho e ficou tipo de boa demais, tá ligado? Ela ficou normal. Só que ela começou a... Mas ela achou o quê? Que eu tinha saído com o Leopoldinho pra brincar, né? Normal. Normal, todo mundo lá. E aí? E aí agora ela tá procurando você, o Leopoldinho. Calma, deixa eu ver se eu entendi. Ela saiu do banho e ficou de boa. Falou, ah, o João desceu com o Leopoldinho pra brincar com ele normal e aí ela começou a me ligar e começou a mandar mensagem na hora que a gente tava na sala de jogos e eu não atendi nem respondi ela até agora. Nem visualizei o WhatsApp. Aí ela ficou preocupada e desceu com vocês. Uhum. A Vitória falou com ela ou não? Não, não. Ai que susto, apareceu um cara que achei que era ela já, bro. E tá, e você falou o quê pra ela agora? Você falou que ela vinha atrás da gente? Eu falei, eu vou procurar ele, hein? Meu Deus, mano, eu não sei. Ela deve ser ela agora. Que isso, Leopoldinho? Você roubou meu boneco e colocou meu boné, bro? Que isso, hein? Na sua cabeça aí. Coloca na minha agora, vem. Não. Que maldade, você fez comigo. Agora você vai ter que voltar lá com elas e você fala assim, fala que não achou a gente. Fala, meu, eu procurei, rodei tudo, fui correndo e não achei eles. Tá. Tá bom? Então corre lá, corre lá e fala isso. Eu tô tentando olhar pra ver se eu vejo ela, só que eu tô com medo de olhar e ela acaba me vendo, entendeu, bro? Gente, a Luísa mandou três mensagens. Onde você tá, meu irmão, na moral, sumiu. Eu não tô conseguindo ler direito porque tá muito sol, mas eu sei que ela mandou três mensagens e vocês tão vendo. O acampamento é muito grande, então não dá pra ela simplesmente achar gente. Na hora que ela vai pra lá, a gente corre pro outro lado e a gente tá fugindo dela sim. O outro João falou que ela acha que o Leopoldinho tá comigo, ela só tá preocupada porque eu não tô respondendo, nem nada do tipo. A gente acabou de descer aqui pra onde a gente tava e a gente perguntou pro monitor aonde que eles estavam, o pessoal que tava aqui. E ele pegou e falou que eles subiram pro lugar onde a gente tava de verdade. E a Luísa acabou de mandar uma mensagem pra mim. Cadê vocês agora? Eu tô muito palavrão. João, me responde. Amor, eu tô com o Leopoldinho, a gente tá junto aqui, a gente tava te trolando. Só que cadê vocês? A gente tá aqui. Gente, é sério, a Luísa tá me xingando muito, muito, muito mesmo. A gente tá aqui aonde vocês estavam, o monitor falou aqui embaixo, sabe, na recepção principal. Aí a gente subiu aí pro campo de futebol só pra esconder de vocês. Mas cadê vocês, meu? A gente tá procurando vocês. A gente tá com o Leopoldinho. Manda um áudio pra Luísa, Leopoldinho. Fala, eu tô bem, eu tô aqui, manda. Tô bem, tô aqui. João. Oi. Agora quem vai achar? Agora eu não sei quem vai achar porque a gente ganhou esse jogo aqui porque a Luísa não achou a gente. Ela não achou a gente e ela vai querer me bater muito agora, Leopoldinho. Fazer seu o quê, né? Leopoldinho, olha a Luísa vindo, Leopoldinho. Leopoldinho, acho que é melhor a gente correr. Corre, corre. Leopoldinho, ela tá vindo, eu acho que é melhor a gente correr. Corre! Você tá de castigo. Vem. Não, não, não deixa ele de castigo. Vem, Leopoldinho. Corre, Leopoldinho. Corre, eu quero terminar. Corre, Leopoldinho, corre, Leopoldinho. Corre, corre. Não vai deixar a gente de castigo, Leopoldinho, corre. Vitória, vem cá. Eu não vou deixar a gente de castigo. Boa. Não, calma. Tá bom, deixa eu te falar, quer saber o que é pior? Tá bom. Ela sabia de tudo, ela sabia de tudo. Ela viu você chorando, tava do seu lado e sabia. O João sabia, o João foi me avisar. O João foi me avisar. Até a Nicole sabia. Eu não sabia, eu não sabia. Sabia sim, tá no vídeo. Tá no vídeo. Eu não sabia, eu não sabia. Vocês tavam vendo quando eu tava, vocês tavam vendo quando eu tava triste. Não. Sabe quem que é o pior? É você. O João. O João sabia de tudo. E o João... Quem teve a ideia? Quem teve a ideia? Eu não quero mais ficar com você. Nossa. Quem teve a ideia, Leopoldinho? O João. Então fala. Quem que é o culpado? O João? Eu? O João. O João. Agora corre, senão a gente vai ficar de castigo. Vem, 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 vem. Não tá nada, Leopoldinho. Não tá nada, Leopoldinho. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. A gente conseguiu esconder o Leopoldinho até o final. Não vai postar esse vídeo. Não vai postar esse vídeo, cara. Não vai postar esse vídeo, cara. Mas você me filmou chorando? O quê? Você me filmou chorando tudo? Não. Na ligação? Não. Você me filmou chorando de verdade? Eu não tava conseguindo ver vocês na hora que vocês falavam juntos. Ah, nossa. O João que foi avisar. Eu tava com medo de gravar. Dá um beijo. Eu tava chorando muito. Não fui eu. Foi a culpa do João. A culpa foi do João? Então é isso, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, bro.